Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Lucena de São Paulo. Vamos fazer um brigadeirão, gente? O que nós vamos precisar? Um leite ficador, um leite condensado, um pleno de leite, 4 a 5 colheres de mescal, porque isso tá bem escuro, gente. E uma colher de margarina. Eu uso a margarina Bessel. Aí você usa tudo aí da sua preferência. Seu chocolate, seu leite condensado, pra comprar aqueles mais baratos que corta a partidura pode ser. Eu uso esse, gente, porque eu sou a louca dos artesanatos e eu pinto latas. Então depois eu uso essa lata pra ter pintado, tá? E você pode usar aquele que corta com a tesoura se você quiser. Porém, esses daqui eu acho que fica mais gostoso e mais, assim, consistente, mais cremoso, sabe? Líquido ficou, né? E 3 ovos. Tinha esquecido dos ovos. 3 ovos, tá? Líquido ficou, tá tudo pronto. Polvilha sua forma com margarina e açúcar. Vim da forma com margarina e polvilha com açúcar. Aquela forma de buraco, tá, gente? Que tudinho. Leva no forno, 160 graus. Colocou o palito, saiu durinho, apaga, espera resfriar. Desenforme e lava granulado. Seu brigadeirão estará pronto. Gente, fica maravilhoso. Faz pra você ver. Faz pras criançadas, pros netos, pros sobrinhos, pros maridos, pros filhos, pros irmãos. Pra você... Quebra seus ovos num copo, numa tigela, que se ele estiver estragado, você não vai perder sua receita. Tá? Liquidifica os ovos. Faz barulho, né, gente? Irrita, né? Liquidifica os ovos. Olha lá. Liquidificou. Leite condensado. Pode colocar a lata toda. Já em seguida, você já coloca o creme de leite. Tudo também. A lata toda, tá, gente? Depois, gente, nós vamos colocar... Uma colher de margarina. Nós vamos colocar uma colher de margarina. E depois, quando você for polvilhar a forma, você também vai usar margarina. Eu uso a Bessel, tá, gente? Uma colher de margarina. Eu coloquei aqui, gente, duas vezes, porque a minha colher é bem pequena. Na verdade, não é nem a colher, é um garfo de salada. E depois, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar quatro colheres bem cheias de chocolate. Eu uso o mescal. Então, vai ser uma, duas, três, quatro. Pode colocar bem cheia, tá, gente? Se você achar que ficou meio claro, você pega e coloca mais, tá bom? Aí vai do seu gosto. Liquidifica, tá? Até ele ficar todo pretinho, todo moreno, porque eu não vou fazer isso por causa do barulho, gente. Terminou, unta a sua forma com a sua margarina. Se você não tiver Bessel, usa o que você tem em casa, tá? Depois, polvilha a sua forma com açúcar e leva ao forno cobrido com papel alumínio a 160 graus. Uns 20 minutos, gente, 25 minutos, indo pra meia hora, você vai lá e enfia o palito. Se sair sequinho, é como um pudim, mas só que é de chocolate. Você desliga o forno. Quando estiver frio, você desenforma e polvilha com granulado. Gente, fica maravilhoso. Faz que vocês vão amar, tá bom? Beijo, pessoal. Se você gostou de fazer brigadeirão, já tá frio, já vou colocar no forno, gente. É isso. Quando você deixar a 160 graus, colocar o palito, vê que tá sequinho, é como um pudim de leite condensado. Mas é assim, o procedimento do forno. Colocou o palito, tirou, tá seco, tá pronto. Desenforma ele frio e polvilha granulado. Seu brigadeirão estará pronto, tá bom? Pessoal, e uma feliz tática pra todos.